Neste qual é a música, Carla Riz é um sucesso de Zé Sangalo, mas parece que o patrão não curtiu muito não. Sei também que você é nossa. É a única cantora, é a única cantora que canta de costas para o público. Olha o seu negócio, o seu negócio não é pra cantar hoje.